É momento de o Montepio abrir portas aos investidores, apresentar os mercados e partilhar o tanto que reuniu a informação e em ferramentas de negociação, essenciais à aplicação do seu capital. Falamos do Montepio Trader, a montra para as mais importantes praças financeiras e os mais inovadores de investimento. Uma plataforma potente e de elevada qualidade, disponível nas versões PC, tablet e smartphone, que permitirá negociar em tempo real uma diversidade de ativos financeiros disponíveis em mais de 20 mercados. À distância e com toda a comodidade, o Montepio Trader permite transacionar e acompanhar online os instrumentos financeiros mais sofisticados, como ETF, CFD, ações, futuros, opções e forex. Disponibiliza cotações em tempo real, ferramentas avançadas de análise gráfica, mas também vídeos tutoriais, espaço para esclarecimentos de dúvidas, apoio técnico e um ambiente de trabalho personalizado. Desenvolvido em parceria com o Saxo Bank, o Montepio Trader subdivide a oferta de produtos em duas classes, cash e non-cash. A informação dirigida aos investidores está disponível sob a forma de estudos de mercado, notas de research, notícias financeiras, chat interativo e streaming. Entre na sua nova sala de mercados. Aceda a montepiotrader.pt Está seguro de reunir condições para ser dono de uma empresa e seguir de perto um negócio? Se a resposta é afirmativa, as ações podem ser um investimento para si. Falamos de valores mobiliários que correspondem a títulos emitidos por sociedades anónimas, normalmente grandes empresas, que dividem o capital social em pequenas partes. Quem adquire parte do capital social torna-se acionista, ou seja, passa a deter uma parcela do capital e a assegurar direitos que variam em função do número e da categoria das ações detidas. São exemplos o direito a participar nas Assembleias Gerais e a votar, a estar informado sobre os negócios da sociedade, a participar nos lucros e receber dividendos na proporção das ações detidas. Mas por que razão existe um mercado acionista? Para as empresas emitentes, as ações representam uma forma de financiamento alternativa ao crédito bancário. Para quem compra, são um investimento alternativo aos depósitos bancários e a outros produtos financeiros, ainda que com diferentes níveis de risco e rendibilidade. Falemos de segurança. As ações sobem, descem e a seleção natural castiga as empresas que não se adaptam às exigências do mercado. Neste caso, o investidor pode assistir à distribuição de parte ou mesmo da totalidade do capital investido. A realidade mostra que o valor das ações das sociedades não está sempre a subir, por via de fatores endógenos e exógenos. E ninguém sabe ao certo se uma determinada ação vai valorizar ou desvalorizar. Esta incerteza, associada à ausência de garantia do capital, transforma as ações numa aplicação de risco, que varia, ainda, em função do setor e do país em que opera. Depois de realizado o investimento, é necessário acompanhar a evolução da cotação dos títulos e as informações relevantes sobre a atividade das empresas que constituem a sua carteira de ações, prestando especial atenção a resultados e às políticas de dividendos. Se é um investidor interessado em conhecer o mercado de ações, saiba que os clientes do serviço Montepio Trader podem acompanhar as cotações dos títulos e as informações relevantes, seguindo de perto os resultados e a política de dividendos associados às suas ações. Com horizontes abertos a duas dezenas de bolsas do globo, o Montepio Trader apoia a tomada de decisões enquanto o ajuda a preparar-se para os mercados financeiros, para a gestão prudencial e para o controlo de perdas. Simples, ágeis e diversificados, os fundos ETF, Exchange Traded Funds, são negociados em mercado organizado à semelhança das ações. Replicam a evolução de índices, setores, matérias-primas, entre outras classes. A entidade gestora atua no mercado de forma passiva por forma a replicar o mais possível o comportamento do ativo subjacente. À semelhança do que acontece nas ações, não garante o capital investido. A grande vantagem dos ETF assenta no facto de possuírem exposição a uma determinada classe de ativos sem necessidade de adquirir, de forma individual, cada um dos seus componentes. Desta forma, é possível diversificar o investimento com menor complexidade na execução e menor custo na transação. As grandes diferenças face aos fundos de investimento são as comissões cobradas, que são de menor valor, a maior liquidez, rapidez e facilidade de execução e a gestão mais facilitada para exposição setorial e geográfica. Quanto ao valor, a formação do preço do ETF não depende da oferta e da procura, antes do efeito provocado por esse mecanismo nos ativos subjacentes. Os rendimentos pagos pelos componentes do índice podem ser distribuídos ou incorporados no valor do ETF. À semelhança dos fundos tradicionais, existe lugar a uma comissão de gestão cobrada pela entidade gestora. O seu valor é, no entanto, bastante reduzido e diluído no preço. O ETF permite replicar visões negativas de mercado através dos reverse ETF. Existem ainda classes de ETF nas quais a relação entre o comportamento do ETF e do ativo subjacente não é de um para um. São os denominados alavancados. Nestes casos, as variações de preço observadas no ativo subjacente são ampliadas em duas ou três vezes, potenciando os ganhos, mas também as perdas. Recentemente foram criadas novas classes de ETF denominadas inteligentes. Esta classe não se limita a replicar índices, mas permite criar estratégias de alocação dinâmicas, tendo como objetivo a criação de valor. Para investir e replicar um índice, seria necessário comprar, na devida proporção, os componentes desse índice. Com os respectivos custos de negociação, para manter a posição, teria que gerir de forma dinâmica as proporções dos componentes desse ativo. Com as várias classes de ETF, é possível investir em todos os componentes do índice com uma só transação. Simples, ágil, diversificado. O mercado cambial, conhecido pela sigla Forex, ou FX, que significa Foreign Exchange, é um mercado no qual se transacionam divisas mundiais através da seleção de pares de moedas e da medição dos lucros ou perdas que resultam das flutuações de atividade de uma determinada divisa no mercado em relação à outra. A cada momento, os intervenientes do mercado fornecem cotações de compra, bid e de venda, ask ou offer, para os diferentes pares de moeda, desenvolvendo diferentes transações como spot, outright, forward e swap. Estas operações são realizadas no mercado que funciona 24 horas por dia, entre domingo, quando abrem os mercados na Ásia, e o final do dia de sexta-feira, quando encerra o mercado norte-americano. O largo número de participantes segmentados por classes, confere-lhe o estatuto de mercado mais líquido. E esta liquidez resulta das atividades de diversos participantes, como os bancos centrais de investimento e comerciais, gestores de ativos, brokers e outros investidores públicos e particulares. Apesar das diferentes motivações associadas à atuação nos mercados cambiais, como a manutenção de determinados níveis que preservem a competitividade dos produtos produzidos num país, ou a rentabilidade em determinado investimento, os dados sobre a liquidez estão à vista. O mercado cambial tem como principais centros financeiros o Reino Unido, os Estados Unidos da América e o Japão. E os principais pares de moedas transacionadas constroem-se em torno de divisas como o euro, o dólar americano, a libra estrelina, o ien japonês e o frango suíço. O crescente interesse na procura de matérias-primas colocou as divisas dos países tratores debaixo do radar das mais variadas classes de investidores. Assim, moedas com pouca expressão até então passaram a engrossar as carteiras de ativos e o dólar canadiano, o dólar australiano ou a coroa norueguesa passaram a fazer parte da linguagem de qualquer investidor informado. Quando falamos de mercado cambial, também nos referimos à necessidade de acompanhar muitos indicadores macroeconómicos, como os índices de preços do consumidor, a evolução do PIB ou os dados do emprego. Isto porque as políticas económicas e os eventos políticos, sociais e económicos podem repercutir-se na taxa de câmbio, ao passo que as trocas comerciais podem determinar a subida ou descida na procura por uma moeda. A política macro desenhada pelos bancos centrais influencia fortemente o mercado cambial através da definição das taxas de juros. Isto porque os ativos dos países com taxas de juros mais elevadas tendem a ser mais procurados. Esta lógica de investimento, vulgarmente designada por Carry Trade, tem origem na procura de ganhos, através do diferencial de taxa de juros subjacente às duas moedas. Os contratos diferenciais conhecidos por CFD, Contract for Difference, foram desenvolvidos na década de 90 e promovidos por entusiastas como traders e hedge funds. São instrumentos financeiros complexos, derivados, que replicam ativos subjacentes das mais variadas classes, nomeadamente ações, Exchange Traded Funds, ETF, índices bolsistas, matérias-primas e Forex. Os CFD permitem a negociação de um contrato sobre um instrumento financeiro, sem necessidade de possuir o respectivo ativo subjacente. O objetivo? Efetuar a cobertura de risco ou especular sobre a variação de um determinado ativo através de um contrato entre investidor e market maker, que acordam de trocar, em data futura, a diferença entre o preço de abertura e o preço de fecho, multiplicada pelo número de unidades negociadas. As vantagens destes contratos passam por poder tomar partido das variações de mercado, através da exposição longa ou curta, a vários instrumentos, sem de ter o ativo subjacente, podendo usar o efeito de short selling quando achar que os mercados vão descer. Por norma, os CFD são negociados fora de mercado, com o market maker a garantir que o CFD replica o mais possível o comportamento do ativo subjacente e que as condições de liquidez estão asseguradas. É também o market maker que formula o preço e a diferença entre BID e ASC, seguindo a referência do ativo subjacente. Quem negocia a CFD pode alavancar os seus capitais negociando com margem, o que significa risco superior ao que existe no investimento direto no ativo subjacente, como, por exemplo, numa ação, podendo perder mais do que investiu. Dada a volatilidade dos mercados financeiros e o efeito de alavancagem proporcionado pelos CFD, os investidores deverão acompanhar de perto a evolução do mercado e, ao mesmo tempo, utilizar ordens de stop que permitam limitar ganhos ou atenuar eventuais perdas. Saiba mais sobre CFD consultando o ficheiro disponibilizado na plataforma. Designam-se por derivados os instrumentos financeiros resultantes de contratos a prazo, celebrados e valorizados por referência a um determinado ativo subjacente. Os objetivos de quem utiliza esta classe de ativos vão desde a cobertura do risco à especulação. Os produtos derivados, sejam opções, futuros ou forward, contrastam com os mercados à vista por serem contratados numa data e liquidados no momento posterior no tempo. Não sendo condição obrigatória, o mecanismo de alavancagem está correntemente associado a esta classe de ativos financeiros. Desta forma, a relação entre desembolso inicial e capital de risco mantém uma relação unitária, permitindo a maximização do ganho ou perda. Sendo as opções, os futuros e os contratos forward os derivados mais transacionados, vale a pena dedicar-lhe uma atenção especial. Comecemos pelas opções. As opções são contratos através dos quais se confere ao comprador da opção o direito e não obrigação de comprar, call option ou vender, put option, um determinado ativo numa determinada data e a um preço previamente fixado, o designado preço de exercício. As opções podem ter na sua gênese ligeiras diferenças quanto ao método de exercício. Na vertente americana, é permitido o exercício da opção durante o seu período de vida. Já na vertente europeia, essa opção só pode ser exercida na maturidade. Os futuros são contratos que resultam de um acordo entre o comprador e um vendedor e através dos quais o vendedor se compromete a entregar uma certa quantidade de um ativo específico numa data futura e ao preço acordado na data de realização do contrato. Por sua vez, os contratos forward têm como objetivo a fixação futura do preço de transação de um determinado ativo a prazo como por exemplo de uma taxa de juro ou de câmbio com data e preço acordados inicialmente.